A Polícia Militar deflagrou no final de semana o início da Operação Veraneio. O objetivo é garantir a segurança da população marajoara. Mais de 200 policiais militares estarão atuando no policiamento ordinário e em pontos estratégicos das cidades do Marajó. A Polícia Militar, por meio do nosso comandante-geral, o Flamengo Edson Gúnior, por meio do departamento-geral de operação, o coronel Leves, fez um planejamento desde o início do ano da Operação Veraneio que é lançada todos os anos no estado do Pará todo. Então, aqui na ilha de Marajó também não é diferente. Na circunstituição do CFR-12, que tem como comandante o coronel Massabud, e todos os nossos municípios serão reforçados com o policiamento vindo de Belém e também nosso aqui. Municípios com grande movimentação nesse período de verão, como Portel, também receberão reforço. Bem como áreas com festas específicas, a Polícia Militar dará uma atenção maior. Nossa atenção está voltada especialmente para a Portel, que é uma efetiva também nosso grande lá, inclusive com reforço de viatura, com reforço também da parte do nosso agrupamento tático-operacional, para que possam estar reforçados pela área de Portel. Em breves, todo o policiamento, bem como a estratégia de segurança, foi montado por parte do CFR-12 e o 9º Batalhão da PM. Todo final de semana, no mês de julho, nós estamos nas nossas operações, Operação Arcângel, Operação Praça Seguras, todas as nossas operações também serão intensificadas. Estamos com o nosso efetivo completo aqui em breves e na região também. Obrigado. 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 Obrigado.